Tem um carro? Minha trajetória é marcada por conquistas Minha arma foi a fé Minha esperança é regada por lembranças Que o tempo não levou Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê Eu não estou só Eu não estou só Mas parece que um furacão me alcançou Deus, eu não pude imaginar Eu perdi meu chão Olha como chora o meu coração Dessa vez não consigo te tocar Não tenho forças pra clamar Confesso, já tentei Confesso, já tentei Dessa vez eu entrei no quarto E tranquei a porta Só tu podes me encontrar Pois tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no secreto Tu és o Deus que me vê no oculto Tu és o Deus que me vê no oculto Quando o homem não me vê no oculto Quando o homem não me vê no oculto Eu não estou só Eu não estou só